Deixa Jesus pra calexar, deixa Deus amassar, deixa Ele te reclamar Ele vai usar você, mas fique na posição Ele vai usar você, mas agora vai Começa a adorar, agora vou ir, comece a adorar Agora vai, comece a adorar É verdade, Jesus, acho aqui de thought Começa a adorar Ela exerce a tua vida Mas comece a exaltar Exaltar Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega E vamos lá Vai ser Mais adora 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 Mais amassa 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 Agora vai pra pra lá Eu vou ler Pois saí E me fez Eis um vaso Precioso Para transbordar o sal Deixa Jesus trocar E navegar Tem água aqui Que vai ser cheio Seguindo a barba e gostando Deve só que tem você Mais pequena posição Ele vai usar você Mais adora Mais adora Mais adora Mais adora Mais adora Mais adora Adora Mais adora Mais adora Mais a verdade Mais a coisa Mais a coisa Aplausos